Fala uma de meios pra vários amigos meu Fala uma de meios pra vários amigos meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Pode falar, pode falar Fala lá atrás que até hoje tô levando Pode falar, pode falar Fala minha perpinha que até hoje tô Vem, filho, bravo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer isso de mim, que tá feliz então Fala que ela me ama, mas não vai Deixa eu na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer isso de mim, que tá feliz então Fala que ela me ama, mas não vai Fala uma de meios pra vários amigos meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fala uma de meios pra vários amigos meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fala uma de meios pra vários amigos meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Pode falar, pode falar Fala lá atrás que até hoje tô levando Pode falar, pode falar Fala minha perpinha que até hoje tô Vem, filho, bravo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer isso de mim, que tá feliz então Fala que ela me ama, mas não vai Deixa eu na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer isso de jovem, que tá feliz então Fala que ela me ama, mas não vai Fala uma de meios pra vários amigos meus Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fala uma de meios pra vários amigos meu Fala uma de meios pra vários amigos meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu Fica aí com o filho no prato de todo meu